Ô vô! Pera aí, deixa eu salvar essa tela aqui. Vambora. O que será que é? A gente vai sortear agora, ó, esse deck maravilhoso aqui do Dragonite, perfeito, olha só que perfeição, vai chegar na sua casa, vou mandar pelo correio. Não, você espera que eu vou trocar pelo meu Raigod, e eu vou soltar um raio, vou trocar pelo Raikou, você vai ver, vou soltar um raio de Deus, que vai cair na boca, na cara desse vapor, e vai virar vapor, entendeu? Vai logo, tendinite, tendinite, ae, hehehehe, opa, hehehehe, soltar o raio de Deus, vai lá, Raigod, God, opa, ele defendeu, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vai logo, tendinite, ixi, quer saber, eu vou aguentar. Bora aí, fraquinho, manda aí. Eita, meu, tendinite, tendinite, corre, 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 ae, raio de Deus, 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 o poder de Deus. Hum, tomou, meu amigo, quem mandou ter cabelo verde? Vou trocar também, filhão, vou trocar também, ah, meu amigo, ixi, beleza. O gelo eterno, zero absoluto, vamos lá, meu tio, zero absoluto, vamos lá, meu tio, zero absoluto, vamos lá, meu tio, zero absoluto. Vai, 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 eu sou muito desesperado, eu tenho que aprender a ser mais tranquilo nisso aqui. O poder, hum, hum, o cara deve estar nervoso pra caramba, qual que é o próximo? O Machamp, ah, pode tentar, meu amigo, porque eu sou o meu tio. Opa, defesa, meu amigo, deixa eu ver o seu poderzinho de nada, esse abracinho de nada aí. Hum, nada, fez comigo, é só isso que você tem? Prepare-se para o gelo absoluto, o zero absoluto, o gelo de Deus. Vê, será que eu vou conseguir um lendário? Eu consegui o Shining Selvagem mais raro do mundo. E não foi um, não, foram dois. E você vai saber como é que foi. É épico esse vídeo, e vou evoluir, e vou evoluir. Capitão, Hunter, é hora de caçar. Família Hunter, Hunter Squad, cadê os Snorquinhos? Snorquinhos! Snorquinhos aqui com a gente também, toda a família Hunter aqui unida. E a notícia legal é que vai rolar dia da comunidade em casa. A gente vai poder jogar em casa, segundo a titia Nainai, segundo a Niantic. E eu estou pensando em fazer uma live com vocês, no dia 25 de abril, para a gente pegar o Abrashine, tá? Que não vai mais ser o shine mais selvagem, mais difícil de pegar do mundo, mais raro. Se você quiser que eu faça live, coloca hashtag quero live capitão, tá? Se você quiser fazer uma live comigo dia 25, a gente joga a tarde inteira o Pokémon Go no dia da comunidade, dia 25 do Abra, tá? Se você quiser, hashtag quero live capitão. Eu disse que eu nunca iria fazer uma live no meu canal, nem nunca iria habilitar os membros do canal, seja membro do canal. Sabe por quê? Porque eu não quero que você pague nada para mim, porque você não dê nenhum dinheiro para mim. Então eu vou ver se tem como eu fazer uma live dia 25, sem que as pessoas paguem para mim alguma coisa. Eu não quero que ninguém pague nada para o meu canal. Porque só o seu joinha, o seu like, só você comentar, só você compartilhar com seu amigo e sua amiga, você já me ajuda no canal. Então eu não quero... Se eu for fazer uma live do dia da comunidade, jogando com vocês a tarde toda, o Pokémon Go vai ser divertido. Eu quero muito porque vai ser divertido. Mas vocês não têm que pagar um centavo. Eu vou mostrar para vocês quem venceu o deck do Dragonite, quem vai receber na casa dele por correio. Vou mostrar quem foi o vencedor. E calma, se você não vencer, eu vou fazer sorteio de novo. Beleza pessoal, Insta sorteios aqui, Capitão Hunter. Esse aqui é o meu Instagram, tem essa foto minha aqui na praia. Essa foto com 1.373 comentários, mais de mil pessoas. Vamos ver quem vai ser o sortudo. Vamos ver quem vai ser o sortudo. Carregar comentários. Quem que vai ser o sortudo? Tá carregando. Esse Henrique fez dois comentários. Eu vou ver se a pessoa que ganhou fez mais de um comentário. É um comentário que vale, não é para encher de comentário. Então, quem fez mais digitava nas regrinhas. É um comentário só. A gente vai sortear agora, ó. Esse deck maravilhoso aqui do Dragonite. Perfeito. Olha só que perfeição. Vai chegar na sua casa. Vou mandar pelo correio. E no vídeo de amanhã, eu vou falar quando vai ser o próximo sorteio. E vou mostrar qual que vai ser o prêmio no vídeo de amanhã. Mas hoje, agora, vamos ver quem que é o vencedor desse deck que eu vou mandar no Brasil todo. Vamos lá. Quem que vai ser o vencedor? Vamos ver. Mas a gente vai ter que ver se o comentário dela está repetido ou não, dessa pessoa. O vencedor, Marcelo Andelaire Munareto. Ele é o comentário 540 de 1.373. A gente está vendo aqui nos comentários, ó. O Marcelo só comentou uma vez só. Aqui embaixo, ó. Comentaram duas vezes. Em cima também. Mas o Marcelo só comentou uma vez só. Que nem nas regrinhas. E aí foi escolhido. E amanhã, vamos ver qual será o próximo deck que a gente vai sortear. Todo mundo tem chance. O Shine Selvagem mais raro e mais desejado. Na verdade, os Shines Selvagens tem vários que são mais raros, né? É que esse é muito desejado. E é um Pokémon que ninguém gosta muito. Se você for ver, ninguém gosta muito. Mas ele não aparece. Ele quase não aparece. Todo mundo quer ele. Que é o Shine do Zubat. E agora você vai ver como eu consegui esse Shine. Porque eu sou YouTube e o YouTuber manja de capturar o Shine. Veja o momento que eu capturei o Shine. Veja o Shine mais raro. Na tela. Você acha que eu vou pegar? Eu não pego nada. Você acha que eu vou pegar esse Shine? Jamais. Troquei. Troquei duas vezes. Com um inscrito do meu canal. Chama Kaique. Kaique, um beijo no seu coração. E o mais legal é que o Kaique, quando ele trocou comigo, ele queria um lendário. Ele queria os hábitos. O meu Zubat foi sortudo e o dele foi uns hábitos 100%. Mitou, hein, Kaique? Tamo junto. Opa! Ovo! 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 Peraí. Deixa eu salvar essa tela aqui. Vambora. O que será que é? Vamos lá. De novo, não. Por favor, por favor, por favor. Imagina ver outro. Reoloshine. Se você não viu o vídeo que eu peguei, o Reoloshine, você está perdendo. Você está perdendo. Aquele vídeo foi demais. O vídeo foi demais. Vamos pegar no card aqui em cima, está no card. Aquele vídeo pegando Reoloshine foi demais. Vamos ver se é bom. Vamos evoluir. Como é que será que ele vai ficar? O Golbate, né? Ele vai ficar verde também. Só que... Vamos ver. É, verde puro. É tipo aquele verde floresta, verde folha. Muito louco. Só que a gente vai ter que fazer o outro. Por quê? Porque o outro é bem mais louco. Ele é tipo rosa claro, mas aí embaixo da asa, por dentro das asas, eu acho que é verde. Que épico isso. Eu nunca pensei que eu fosse ter. Se não fosse o escrito. Nossa! Que louco! Que louco que é esse Shine, brother. Olha. Que louco. Eu não acredito que eu tenha esse Shine. Sempre quis ter. E o meu Shine, vou deixar o Zubat clássico, não vou evoluir ele, vou ficar com esses dois. Não tenho família, mas já tá de bom, não posso reclamar de mais nada. Só que eu queria uma chance em Shine, queria tanto uma chance em Shine, mas tanto. Tanto. Eu joguei PVP, joguei ranqueado, gravei tudo, perdi, apanhei, mas venci também. Venci muito bem. Se prepara para os novos vídeos. Se prepara que amanhã tem vídeo de carta. E amanhã também eu vou mostrar a próxima, o próximo prêmio do próximo sorteio. E vai todo dia ficando comigo, porque a gente vai se divertir daqui. Fique em casa comigo, porque a gente vai se divertir muito aqui no canal. Família Hunter, Hunter Squad. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho